Olá, boa noite, estamos no ar com o podcast Rádio Paddock, gravado em nossa live no YouTube toda terça-feira. Meu nome é Cássio Político, eu apresento o programa aqui com Lito Cavalcante. Fala Lito, tudo bem? Tudo ótimo, Cássio, e você? Tudo bem também. Lito, a gente até na chamada aqui do podcast e da live, a gente anunciou que quatro pilotos podem sair como líderes de Suzuka no próximo fim de semana, os dois da Ferrari e os dois da Red Bull, claro, favoritismo sempre do Max Verstappen. A pergunta que fica, Lito, para que isso aconteça é qual é a distância da Ferrari para a Red Bull nesse momento? Olha, você pode ver vários tipos de distância, né? Se você for ver só a pontuação, bom, o Leclerc está apenas quatro pontos atrás do Verstappen. O Carlos Sainz, que tem uma corrida menos, está 11 pontos atrás. Isso mostra que o primeiro lugar é acessível para qualquer um deles, é desde que cheguem à frente do Verstappen. No caso do Leclerc, se ele chegar uma posição à frente, vamos dizer, ele primeiro, o Verstappen segundo, ele é o líder incondicional. Já o Sainz precisa de mais do que isso, porque a diferença dele é de 11 pontos. Essa é a diferença numérica. Agora, a grande questão que fica, depois do que aconteceu na Austrália, qual é a diferença no relógio? Qual é a diferença de desempenho? A Austrália mostrou uma Ferrari, claro, o Verstappen teve problemas e isso mostra, isso colore um pouco ou descolore um pouco a cena, o quadro. Mas o que a gente viu foi uma Ferrari muito, muito melhor do que se poderia esperar, do que se poderia supor, e uma Red Bull enfrentando problemas. Enfrentando problemas exatamente no ponto em que ela tem a sua maior qualidade, sua maior vantagem, que é no trato dos pneus. Só que a Austrália é totalmente diferente em termos de traçado, em termos de asfalto e até mesmo em termos de pneus. Os pneus que foram para a Austrália eram a gama mais macia de todas, o C3, o C4 e o C5. Nota bem, o C3 era o duro. O que vai nesse fim de semana para o Japão é o C1, C2 e C3. E o C3, que era a opção mais dura na Austrália, passa a ser a opção mais macia nesse fim de semana. Então, é uma situação um pouco imprevisível, mas o fato é que a Ferrari vem de uma dobradinha. A Ferrari vem do desempenho mais típico de uma Red Bull. E isso, logicamente, inflama todo o padóque, inflama, inclusive, ou principalmente, a Ferrari, ao ponto do Bacet falar, olha, eles são os favoritos, mas se a gente puser a pressão em cima deles, eles podem errar. E eu acho que é isso que está incendiando, que está aquecendo esse grande prêmio do Japão. E, Litor, você acha que o Japão, então, pode ser uma hora da verdade para a Ferrari, para saber o quanto ela evoluiu e o quanto a gente pode projetar, não diria para o resto do ano, mas talvez para o resto do semestre, pelo menos? Olha, Cássio, eu diria que pode ser o momento da verdade, não a hora, porque a hora seria mais longa, mais duradoura. E esse ano vai ser muito, muito, muito decidido pela velocidade das atualizações, pela velocidade dos upgrades. E a Ferrari vem com pequenos upgrades que ela já apresentou na Austrália, são pequenas asinhas, coisas que você olha e fala, hum, meio insignificante. Até pode ser, mas se você relembrar que a vantagem de um carro de Fórmula 1 sobre o outro é a soma de detalhes, fiquemos de olho na Ferrari. Ela está empolgada, isso não há dúvida. E quando ela está empolgada e tem uma cabeça objetiva, como a do Vacer no comando, ela se torna mais perigosa. Mas, como você falou antes, favoritismo ainda recai sobre o conjunto Max Verstappen e Red Bull. Mas como, onde vai se localizar nesse quadro o conjunto Sérgio Pérez e Red Bull? Essa é uma pergunta que também vai ser bem interessante acompanhar a resposta. Eu ia te perguntar exatamente isso, está dada a resposta aí, porque a gente vê os quatro ali e sempre você olha o Sérgio Pérez com um pouco menos de expectativa. Claro que ele pode chegar domingo lá e surpreender e mudar toda essa percepção. Mas, pelo menos, o cenário é hoje dessa forma, né, Litor? E você falou do traçado. Diga, diga, Litor. Não, eu queria falar. Tem esse caso do Sérgio Pérez e tem também um caso muito específico, que é a reação do Leclerc. Porque o Carlos Sainz, que era o patinho feio, virou o cisne da Ferrari. E o Leclerc, que era o cisne, vai falar, essa não, eu vou para cima. Até que ponto ele pode ir para cima? Até que ponto ele vai reagir? Quem vai ser o piloto mais forte da Ferrari? Essa pergunta também é bem interessante. A gente sabe, claro, Verstappen, favoritíssimo, mas ali na Ferrari, quem vai oferecer resistência ao Verstappen? Vamos ver. Vamos madrugar para ver. O Litor tem a pista que a gente já conhece tão bem, né, é uma pista cujo traçado tem se mantido aí há um bom tempo, né. Tem aquele setor 1 ali, o único ponto de DRS, né. Embora tenha outros trechos de velocidade mais alta, como a junção ali entre o setor 2 e o setor 3, que é aquela retona que vem depois, já no finalzinho ali. Quem gosta de acompanhar ou gosta de jogar videogame conhece bem, né, mas apesar de ser um trecho curvo ali, você faz quase inteiro de pé embaixo, né, antes da chicane, mas é um trecho só de DRS. Que tipo de desafio isso vai impor, especialmente para a Ferrari, nesse momento, que está tentando buscar um pouco mais de equilíbrio entre resultado de prova e resultado de qualificação? É, essa vai ser a grande preocupação, né, das equipes. Porque, nota bem, é um circuito, se você for ver o ano passado, dos seis primeiros do grid, cinco ocuparam as mesmas posições que estavam no final da corrida, na bandeirada. Primeiro, segundo, terceiro, quarto e sexto eram os mesmos, só mudou o quinto colocado. Isso mostra que é uma pista de ultrapassagem muito difícil e com uma única zona de DRS, quer dizer, ela volta para aquela equação mais clássica, mais tradicional, uma zona de DRS. Agora, é uma pista que tem um desgaste muito intenso de pneus, pela prazividade do asfalto, que é realmente uma lixa, por isso a Pirelli escolheu C1, C2 e C3, a gama mais resistente, mas também não só o asfalto em si, o esforço das muitas curvas de alta, em sequência principalmente, aquele final do primeiro setor, que chamam a serpente ou a cobra da Snake, quatro S de altíssima velocidade seguidas, tem muito desgaste de pneus também por energia, o pneu é muito solicitado. Então, a estratégia em si vai valer muito. Então, eles vão se dividir, claro, tentar largar o mais para frente possível. Essa vai ser a primeira preocupação. E a outra preocupação vai ser ter um carro, que se não dá para lutar pela pole position, lutar para tratar melhor os pneus. Agora, quem trata melhor os pneus? Até agora, quem tratou melhor os pneus foi a Red Bull, mas na Austrália, com os pneus mais macios, a Ferrari se mostrou à altura ou até melhor. Mas é a tua história. A Austrália é absolutamente atípica. Os pneus eram o oposto do que são os atuais. Então, o grande prêmio é que a Fórmula 1 chega lá carregada de pontos de interrogação. E vai ter também um detalhe aí, né, Litor, para esse fim de semana, que é o tempo. É muito difícil fazer essa previsão sempre para a Suzuka. Não sei porquê, eu já anotei isso em outros anos, sempre tem ali uma margem de dúvida maior. Por exemplo, os sites, pelo menos aqueles que eu costumo consultar, não estão trazendo informação, por exemplo, de vento. Eu tive que consultar ali três, quatro sites diferentes, fazer um catadão e trazer essa previsão. O sol nublado, sempre com a possibilidade de chuva. Tem uma correção aqui de última hora, que, na verdade, na sexta-feira, desculpa, no domingo é previsão de 60% de chuva. Então, só que está escrito como chuvas rápidas. Então, aquela que às vezes pega na largada, depois a pista seca, ou vice-versa. E nos outros dias, também tem alguma margem de dúvida ali, mas é céu nublado. E, claro, gente, como eu sempre reforço aqui, não se prenda a essa previsão feita na terça-feira para algo que vai acontecer sexta, sábado e domingo. Porque a previsão do tempo, declaradamente, é mais precisa quando você chega ali perto de 48 horas de antecedência, 24. Então, hoje é meio que uma estimativa. Mas é uma previsão de chuva. O que, nesse momento, Litor, pode bagunçar um pouco ali, como muitas vezes acontece com a chuva, até para as pretensões de outras equipes que, em condições normais, não têm tanta esperança, mas com chuva, quem sabe? Mercedes, Aston Martin, né? Até a McLaren, né? Que o ano passado, aliás, foi a grande... Não vou dizer a grande adversária, mas foi a segunda na hierarquia, à frente da Ferrari, com Norris e Piastri. Lembrando que era o primeiro ano do Piastri. Claro, jamais por fim do ano, já não era o Piastri tão imaturo. Mas, de qualquer maneira, são carros que podem, sim, se beneficiar bastante dessa eventual instabilidade. Agora, quando a gente terminou a live da semana passada, Cássio, que a gente estava falando sobre isso, depois que terminou, um dos nossos amigos que mora no Japão, agora não vou me lembrar o nome dele, eu mal me lembro do meu, ele falou, olha, nós estamos em época de chuva no Japão. pode acreditar na possibilidade de chuva em Suzuka, sim, no fim de semana. Então, eu acho que vai ser um tempero a mais nessa corrida. Porque, se chover, Cássio, não é que um carro ótimo vire uma carroça, nem uma carroça vire um carro de ponta. Mas a influência do piloto no conjunto do desempenho cresce. A sensibilidade, a ousadia... Só que, tem uma coisa, aonde mais cresce? Na Red Bull do Verstappen. Também na Mercedes do Hamilton. Tem muitos pilotos habilidosos aí no molhado. O próprio Carlos Sainz é mais competitivo no molhado do que no seco. Então, a coisa pode embaralhar um pouco. Agora, será que vai dar para encostar no Verstappen? Tomara que sim, mas nada garante. O Lucas Martins gentilmente faz um superchat. Agradece ele dar a opinião dele. É claro que, num dia bom, é nota 9,5. Sainz, é nota 8,5 sempre. Então, você concorda, Litor? Olha, eu não concordo só com esse sempre. Eu concordo. Se ele falasse no geral, eu assinaria embaixo. Esse sempre é que me leva a destoar um pouco. O Sainz é capaz de surpresas muito grandes. Muito grandes. Inclusive, a gente está vendo agora, ele, como um bom touro espanhol, na hora que ele foi espicaçado, que espetaram as bandeirilhas nele, ele cresceu uma barbaridade. Ele saiu do hospital para o degrau mais alto do pódio. Então, esse sempre aí, para mim, não cai muito bem. Mas, no geral, eu concordo, sim. Olito, e estratégia? No caso, claro, do seco ali, que é a única condição que a gente consegue fazer alguma previsão, dá para ganhar também alguma coisa ali? Porque, se você pegar o ano passado, os seis primeiros fizeram duas paradas, todos largando com pneus médios e depois passando para pneus duros. Mas, ali, o Russell, que ficou em sétimo, adotou uma estratégia diferente. Largou com os mesmos pneus médios e trocou para o duro e foi com uma troca só. A maioria fez duas trocas, a grande maioria. Aliás, dos que terminaram, foi só o Russell, que foi para uma parada só. Dá para tirar alguma vantagem ali ou tentar alguma surpresa nessa pista, dor na estratégia de paradas? Olha, Cássio, a estratégia de uma parada aí é uma estratégia de desespero, é uma estratégia de quem não está largando numa situação muito boa. E foi o caso do Russell. Ele largou na oitava colocação. Mas, se você for ver aonde ele chegou, dá para discutir se foi eficiente isso. O Hamilton, que largou em quinto, desculpa, que largou em sétimo, uma posição à frente dele, fez duas paradas e progrediu um pouquinho, mas progrediu um pouquinho mais do que ele. O Russell ganhou uma posição e o Hamilton ganhou duas. Então, eu não acho que seja uma estratégia de uma equipe que pensa realmente em pontos, em boa pontuação. Eu acho que é uma estratégia de desespero. Pode se usar? Pode. Mas já indica que a equipe mesmo não está acreditando em suas possibilidades. Olito, quero passar por algumas equipes aqui, indo quase que uma por uma, para esse GP. Mas vamos começar pela Mercedes. E ao longo do programa, a gente vai passando por outras. é um dos piores, talvez o pior início de temporada do Hamilton, de todos os tempos. Ele teve um início tão ruim quanto esse, só lá em 2009, com a McLaren. Não tão ruim numericamente, tão sofrido quanto esse. Mas ainda assim, ele teve resultados. Ele conseguiu um pódio na Austrália, acabou perdendo o pódio porque foi punido, mas chegou, chegou na frente, andou na frente, conseguiu alguns pontos aqui e ali e principalmente, ele dominava a equipe. Ele ia melhor. Naquela época, era o Kovalainen, que era o companheiro dele na McLaren. Ele deixava o Kovalainen no devido lugar. A situação é completamente diferente. Ele está absolutamente frustrado e está tomando uma surra nessas três primeiras provas do George Russell. Ok, o ano passado, o Hamilton também tomou uma surra no começo e depois quase foi vice-campeão mundial. Não estamos aqui sentenciando o que vai acontecer com ele. Mas é um início de temporada diferente pelos números, também porque ele já está ali pensando na Ferrari, já migrando para a Ferrari e talvez a Ferrari esteja fazendo tudo o que ele esperava que a Mercedes fizesse no começo de ano. O que dá para esperar o Hamilton nesse fim de semana e no seguinte, se é uma reação ou você imagina o Hamilton mais pensativo, mais cauteloso, como a gente tem visto? Olha, eu acredito em, pelo menos, tentativa. Eu acredito que ele vá tentar. Mas tudo vai se definir na sexta-feira, como tem acontecido, de uma maneira geral. Você vê o carro melhorando, 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 aí o carro piora na prova de classificação, aí o Hamilton dá a impressão de falar, poxa, não vale a pena tentar melhorar esse carro aqui. Agora, o carro é realmente uma charada. No caso do Russell, porque o do Hamilton o carro quebrou logo no começo, problema de motor, agora o carro do Russell. O Russell largou com os pneus médios, passou para os pneus duros, o carro ruim. Ruim com os pneus médios, ruim com o primeiro jogo de pneus duros. Com o segundo jogo de pneus duros, o carro começou a voar na pista, ao ponto dele fazer aquela aproximação em cima do Alonso, que deu no que deu. Mas, de qualquer maneira, bom, então é carga de combustível. Não, não é. Não é porque isso, já teve várias outras corridas que o combustível baixou e o carro não melhorou. Então, o carro tem respostas absolutamente inesperadas, absolutamente não entendidas pela engenharia da Mercedes. Agora, como teve esse terceiro turno do Russell, que o carro andou bem, ainda fica a esperança. Nós precisamos encontrar. Na hora que encontrarmos, nós temos carros para ir lá para frente. Aí é tal história, o que vai acontecer. Na situação em que está, você não vai ver, pelo menos, eu não estou enxergando o Hamilton que a gente conhece. O Hamilton combativo, o Hamilton, o excelente piloto que ele era naquela época. O que a gente vê agora é um Hamilton meio desolado. Não tem jeito, o carro não vai. Então, é uma situação bastante imprevisível. Se derem a ele um carro bom, pode ser guiando pela Mercedes, pode ser guiando pela Ferrari, pode ser guiando pela Sauber ou pela Williams. Ele vai para cima. Disso eu não tenho dúvida. Agora, todo mundo, eu mesmo, você, todo mundo acha, bom, ele já está pensando na Ferrari, não é possível. Ele jura de pé junto que não. Que para ele, o que interessa é a próxima corrida. O ano que vem, ele vai pensar no ano que vem. É uma decisão já tomada, pronto, está na gaveta até a hora de abrir-se essa gaveta e incorporar o espírito da Ferrari. No momento, você fala, sou Mercedes e é aqui que eu vou tentar ganhar. Então, vamos dar uma repassada aqui nos horários desse 20 semanas são aqueles horários que a gente já conhece para um GP de Suzuka. Mas olha aí, treino livre na quinta-feira à noite, depois de amanhã, 11h30 da noite pelo horário de Brasília. Está a previsão de tempo. Está a previsão de tempo na tela. Não, mas lá em cima, dentro do quadradinho vermelho, está o horário ali. Então, o primeiro treino livre, 11h30 da noite. Aí, o segundo treino livre é na madrugada de quinta para sexta, três da manhã. Os horários se repetem de sexta para sábado, 11h30, terceiro treino livre. E classificação às três da manhã de sexta para sábado. A prova, duas da manhã de sábado para domingo. Então, vamos virar algumas noites aí. Sendo que, vou pegar o slide certo, esse fim de semana a gente não tem nenhum acontecimento daqueles que andam surgindo nos últimos anos como Sprint Race. E também não tem Fórmula 2, também não tem Fórmula 3. É um fim de semana mais seco aí, só com a Fórmula 1, o que já é suficientemente divertido para nós que gostamos. E as lives, vem, Leto? Sexta, sábado e domingo, 20h ou 8h da noite. Isso a gente mantém sempre. Nosso horário aqui é fixo. O horário da Fórmula 1 depende do fuso. O nosso, não. Agora, vai ser mais um daqueles fins de semana que vai começar a semana e a gente não sabe direito o que é pé, o que é mão, onde está a cabeça, onde estão os pés. Vira mundo de cabeça para baixo, né? É isso aí. E o seguinte também, né, Leto? Que depois tem China duas semanas depois e vai ser a mesmíssima coisa. Então, já prepara o café aí. O Leandro Santos, nosso amigo, faz um superchat gentilmente aqui dizendo que concorda plenamente com você sobre o Hamilton, Leto. Somos dois, viu, Leandro? Também estou com você. Leto, temos muitos assuntos hoje aqui para abordar, né? Mas, deixa antes eu convidar a turma para ir lá para o bolão, né? Lá no litocavalcante.com.br já registra o palpite aí de segurança para esse fim de semana, né? Não deixa para a última hora. A gente tem mandado e-mail, tem ajudado muito, né? A gente a mandar, a gente a ajudar a turma, tu me enrolei inteiro aqui, a gente tem mandado e-mail, isso ajuda a turma a não perder o prazo aí para registrar o palpite. Aliás, o Elias, né? Que é o canal Extremos, o site Extremos, me perdoe se eu estiver falando bobagem aqui, agradece pela revisão do bolão, né? Está de volta ao jogo. Era o típico caso de duplicidade, né? E é normal, as pessoas têm dois, três, quatro e-mails, registram o palpite com um e-mail, depois, outra semana, registra com outro. E, claro, o sistema usa como chave primária o e-mail, ele entende como dois usuários diferentes. É só mandar um e-mail para a gente quando acontecer isso, tá? No próprio e-mail que a gente manda o lembrete, a gente sempre corrige, isso é tranquilo. Então, não tem nada que agradecer aí, Elias, é um prazer e tem que ser assim, tem que ser justo com todo mundo. Então, vamos lá, Litor, vamos passar aqui para alguns temas interessantes que a gente tem. Começando pela Red Bull, temos alguns tópicos sobre a Red Bull. Primeiro, guerra interna na Red Bull, teve a reunião dos chefes de equipe em Dubai, depois do GP da Arábia Saudita, e, rápida recapitulação para quem não acompanhou esse começo de ano, havia uma guerra ali que podia culminar na saída do Christian Horner, aparentemente essa era a intenção de um dos lados dos grupos da alta direção da Red Bull. E parece que foi o efeito contrário, né, Litor? Ele saiu dessa reunião em Dubai mais fortalecido do que antes, o Christian Horner, né? Extremamente fortalecido. Pelo que se viu, o Chega para Lá, no lado austríaco, o lado austríaco é o lado do Helmut Marko e também é o lado que estão o Jôs Verstappen, o CEO da Red Bull, Red Bull Limitada, Red Bull GMBH, a empresa Red Bull e o próprio Max Verstappen. Eles tomaram um Chega para Lá, não sei até que ponto tem verdade nisso, Cássio, mas chegou-se até a falar numa conversa, a falar, olha, a continuar desse jeito, eu vou transferir o controle da Red Bull para a minha cidade, dito pelo acionista principal tailandês. Ou seja, sai tudo da Áustria, vai para a Tailândia, que é a origem da bebida do Red Bull, né? E o pai desse atual chefe da, vamos dizer, CEO da Red Bull, não, desculpa, do CEO não, do principal acionista da Red Bull, ele era quem produzia essa bebida que o Dieter Matisse conheceu numa viagem de negócio à Tailândia e convenceu esse senhor a industrializar e aí o Dieter Matisse criou essa empresa monumental que é a Red Bull, mas ele tem, ele, o, 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 como é o nome dele? Eu não me lembro, eu não vou me lembrar. Eu estou tentando lembrar que é um nome difícil de pronunciar até, ele, para nós brasileiros, né? Mas ele conservou 51% das ações, então ele tem todo o poder decisório e a situação se complicou muito. O Helmut Mark se apoiava muito ou era muito apoiado pelo Dieter Matisse, que era o CEO da Red Bull, que é esse que se... Vitorio Vidja. Iovidja. É, leiam, pronunciem como quiserem, é assim que eu estou... ou tailandês. Ou tailandês, isso aí. Então, o Helmut Mark se apoiava muito no Dieter Matisse, no Dietrich Matisse, que era o CEO da Red Bull e que exercia ali um equilíbrio entre o Horner e o Mark, que nunca se picaram, sempre disputaram ali o predomínio nas decisões. Então, o Helmut Mark com essa, vamos dizer, essa rebelião iniciada pelo Józio Verstappen, que veio a público pedir a cabeça do Christian Horner, foi debelada na base do chicote. Então, a Áustria calou a boca, o Helmut Mark está esvaziado e o Christian Horner deu um salto grande nessa hierarquia. Ele agora é quem manda e desmanda dentro da Red Bull. Está todo mundo calado, acabou a briga. O Max Verstappen que falou eu vou sair se mandarem o Helmut Mark embora, por enquanto não mandaram o Helmut Mark embora. Mas na hora que ele falou isso, o próprio Christian Horner falou ninguém é maior que a equipe. Isso é blefe. E o que o Christian Horner quer? Era aquela mesma coisa que tinha a Williams, que tinha a Ferrari, que tinha a Lotus. Um piloto ser bicampeão não interessa muito a eles. Eles querem o carro bicampeão com pilotos diferentes. para mostrar onde está a qualidade não no setor humano e sim no carro em si. Então, se o Verstappen sair, eles pegam outro piloto e esse outro piloto, se for um piloto de alto nível, por piloto de alto nível você pode pensar em Fernando Alonso ou Carlos Sainz, que são dois pilotos de altíssimo nível que vão estar no mercado no fim do ano, colocaram no lugar do Verstappen e eles provavelmente vão fazer o que o Verstappen faz. Ganhar 21 de 22 corridas, ser campeão no meio do ano, porque o carro é realmente de uma qualidade extraordinária. Aí você troca A por B, desde que A e B tenham mais ou menos a mesma qualidade, o resultado não vai mudar muita coisa. Esse é o raciocínio do Christian Horner e é um raciocínio que é compartilhado compartilhado por todo mundo. Agora, está essa história e isso aí já entra no outro campo. Para onde vai Alonso? Para onde vai Carlos Sainz? No momento só tem uma vaga nesse mercado todo, nas equipes de ponta, não estou falando de Renault, de Cupa Alpine, Salber, Williams, não. Estou falando nas quatro, cinco grandes. Só tem uma vaga, que é a vaga da Mercedes. Se o Verstappen sair da Red Bull, provavelmente iria para a Mercedes. Então, essa vaga já se fecha. Então, sobra uma vaga, que é a vaga do Verstappen. Aí, quem vai para lá? O Sainz? Ou o Alonso? Se o Alonso sair, sobra uma vaga na Aston Martin, que está tentando levar para lá o Adrian Newey, que é o gênio por trás dessa máquina maravilhosa que é a Red Bull. Como foi de máquinas maravilhosas para Williams, para a Mercedes, ele que vem ganhando há 30, quase 40 anos na Fórmula 1. Então, a Aston Martin deixaria de ser a quarta ou quinta equipe para se tornar potencialmente a primeira equipe, por causa da presença do Adrian Newey. Então, é um quadro, Cássio, que muda a cada movimento das peças. Agora, a situação é essa. Dentro da Red Bull, a situação está, eu não vou dizer calma, vou dizer que está sob controle. Mas, isso é o que está acontecendo até agora. por outro lado, aquela moça que foi a reclamante da situação do Christian Horner, a situação embaraçosa que o Christian Horner entrou, ela não está parada. Ela tem um acordo de confidencialidade, ela não pode falar absolutamente nada, mas amigos dela estão falando, estão pintando um quadro de sofrimento dela, que dá para entender, na BBC. Não é, sabe, num sitezinho qualquer, é talvez na empresa jornalística mais de maior credibilidade, ou uma das de maior credibilidade no mundo, a British Broadcast Company, BBC. E eles estão mostrando documentos, o Andrew Benson, que é o editor de esporte da BBC, que o Andrew Benson não pode publicar, mas pode falar do que viu. Então, pelo que está vendo, a situação ainda pode mudar muito contra o Christian Horner. Então, o que a gente tem agora? A gente não tem os 90 minutos jogados, a gente está no intervalo entre o primeiro e o segundo tempo. Ou menos, né, Litor? Porque se vier uma condenação na justiça para o Christian Horner, a coisa pode mudar muito de figura. Me dá uma impressão, Litor, e aqui é só um palpite de que esse caso não vai ter meio termo. Ou ele vai, ser um estalinho, né, e está vendo, não era nada, foi uma tentativa política de convencer uma moça a imputar a ele a uma acusação de assédio, ou vai ser uma bomba atômica, né? Meu palpite é esse, quando houver novos capítulos para esse caso de assédio, porque virou um pouco, né, a gente já cansou de ver isso, teve o caso, não estou comparando aqui os casos, mas só lembrando que houve casos no passado, aquele do Neymar, uma moça que tentou aplicar lá um golpe com ele, se ele não filma o caso, se ele não dá a sorte de ela filmar o caso, ele podia sair como acusado de estupro, né, então é um caso que ficou por isso mesmo. Agora tem o outro Robinho, que acaba preso, porque o caso era sério, então a gente sempre fica tentando entender em qual desses dois extremos esse caso pode estar, né, indo mais, porque tem um interesse político por trás. mas o que me chama atenção, Litor, é que o Horner, na questão do Verstappen, agora que ele tem, pelo menos por enquanto, sob controle esse caso, essa acusação de assédio, ele diz que, olha, o Verstappen vai ficar aqui até 2028, né, é muito mais uma demonstração de força, não é, Litor, do que uma exigência de que se cumpra mesmo o contrato, né? Exatamente isso, é exatamente isso, Carlos. Normalmente, os chefes de equipe, eles comungam de uma ideia de que você não deve manter um piloto forçado na sua equipe. Se ele tem um contrato e ele quer terminar antes, sentem-se e componham. Nesse caso, o Christian Horner não está aceitando essa hipótese. E olha, eu vou te dizer uma coisa, você não se espante se o ano que vem tiver um dos grandes ao lado do Verstappen dentro da Red Bull. Porque o Verstappen foi protegido até agora pelo Helmut Marko. A partir do esvaziamento do Helmut Marko, o Christian Horner pode chegar e falar, bom, agora eu quero ver você ao lado do Alonso, agora eu quero ver você ao lado do Sainz. Aí a situação vai deixar muito claro quem é quem dentro da estrutura hierárquica da Red Bull. E é isso que ele quer fazer, ele quer mostrar quem manda. até porque seria uma reação à jogada da Ferrari. A Ferrari vai ter uma dupla do barulho o ano que vem. Leclerc e Hamilton é uma dupla muito forte. Claro, o Hamilton, pelo histórico, tende a ser o piloto principal, mas eu não tenho toda essa clareza. Eu vejo perfeitamente possível o Leclerc encarar o Alonso. Não estou aqui comparando talentos, nada. Estou imaginando a situação de poder dentro da equipe. mas a Red Bull naturalmente pode querer reagir. Vocês têm uma dupla forte e a gente vai ter também. Eu não sei qual vai ser a mais forte. Vai ter que decidir na pista. Porque é a tal história. Leclerc acaba de tomar um couro do Sainz. Então, não dá para você dizer Leclerc e Hamilton, Sainz e Verstappen, ou Verstappen e Alonso, seja quem for, vão ser dois timaços brigando em campo. Isso está mexendo desde já com a dança das cadeiras. Eu não sei, Lito, se já houve um ano em que a dança das cadeiras começou a ser discutida tão cedo. talvez um pouco por ressaca do ano passado não ter mudado nada e por todas essas confusões que vieram já em janeiro à tona, mas é cedo para discutir a dança das cadeiras comparado com o que a gente viu nos anos anteriores. É cedo, mas já está acontecendo. É precipitado por esse caso. Agora, a dança das cadeiras em si está paralisada pela não decisão ainda ou pela não publicação da decisão do Verstappen. Quando o Verstappen definir, aí as coisas começam a acontecer. Agora, ele pode, hora nenhuma, falar eu não tenho nada para dizer porque ele tem um contrato até 2028. Então, ele pode tranquilamente ficar, não, vocês que estão falando, eu não tenho nada com o que vocês falam. E aí, vai manter essa situação estacionária durante um certo tempo, mas daqui a pouco não vai ter mais tempo para esperar. Quem está gostando é a Aston Martin, que está querendo melhorar o carro a qualquer preço, já está fazendo, já está vindo com modificações, talvez seja a equipe que vem com modificações mais volumosas até agora, e ela está querendo, como ela diz, dificultar ao máximo a decisão do Alonso de sair da equipe. Vamos ver o que eles conseguem. Aliás, Litor, essa pergunta estava mais para frente, já que você tocou no assunto Aston Martin, eu vou fazer já, ela está penando para encontrar o equilíbrio no carro, de eficiência na classificação e na prova, não é? Ela está exatamente na posição da Ferrari no ano passado, um carro rápido na prova de classificação e um carro que começa a desgastar exageradamente e prematuramente os pneus durante as corridas. Agora, esse é um problema aerodinâmico, se eles conseguirem resolver isso, e o Mike Crack acha que ou diz que as coisas já estão se encaminhando nesse sentido, vai valer a pena esse começo. Agora, tudo bem, foram apenas três de 24 corridas, mas de repente cresce muito essa diferença e aí já não dá para brigar, pode brigar até por vitórias, mas pela colocação que eles querem no campeonato, eu acho que não, mas estão trabalhando nesse sentido e estão trabalhando duro nesse sentido. Tem algumas mensagens aqui legais, o Wilson Marquiori Jr. faz um superchat, manda os parabéns pela live, ótimos tópicos e conteúdos, muito obrigado, Wilson, muito gostoso receber isso, dá muita força para a gente esse tipo de mensagem. Tem uma mensagem do Moisés, me perdoem se eu estou lendo errado aqui o sobrenome, Vefago ou Vefago, mas ele disse que acompanha a live faz anos e nunca mandou nenhuma pergunta e hoje decidiu fazer isso. Litor, na sua opinião, o Verstappen, no mesmo carro, na mesma Mercedes que o Hamilton, dá o mesmo carro para os dois, quem você acha que leva? Antes de tudo, bem-vindo aí às perguntas, Moisés, já que você já está aqui há tanto tempo calado. Olha, olha para 2021 que você vai ter a não resposta, porque essa é uma pergunta sem resposta. Você vê 2021 quando você tinha mais ou menos um próximo do equilíbrio entre o Red Bull e Mercedes, você teve uma decisão sendo tomada nas últimas voltas da última corrida, infelizmente, da pior forma possível. Mas não dá para você dizer quem é melhor deles. Se você me perguntar quem é o mais rápido, eu tendo a dizer que no momento é o Verstappen. Se você me perguntar quem é o mais sagaz, quem pode ser o mais eficiente, eu tendo a te dizer que é o Hamilton. Mas fazer essa comparação assim como você coloca, eu acho que não há resposta. Litor, tem mais algumas perguntas boas aqui, o Damião, o Plínio, o Rogério. Já separei aqui para ler no final. você mencionou em algum momento, Litor, a disputa, o Russell quase chegando no Alonso e dando o que deu. Tem implicações da punição aplicada ao Fernando Alonso depois desse incidente com o George Russell. Os pilotos não receberam isso com a mesma naturalidade que receberam outras punições até agora? Como é que você acha que reflete na consistência das decisões dos comissários de Fórmula 1 essa punição específica para Alonso? Olha, foi uma decisão inconsistente com outras situações desse mesmo gênero. Não foi, não se caracterizou a atitude do Alonso como o brake test. O brake test é aquele que você vê no meio da reta e dá um freadaço o carro que vem atrás de você tem que montar no freio para não bater e muitas vezes causa acidente. um dos mais célebres é Macau na Fórmula 3 quando corriam Mika Hakkinen e Michael Schumacher segunda bateria o Hakkinen tinha ganhado a primeira parece que coisa de 3 ou 4 segundos então se ele se mantivesse em tempo menos tempo atrás do Schumacher do que ele tinha imposto na primeira corrida porque ele era soma de tempos ele seria o vencedor e não havia nada que o Schumacher pudesse fazer. Aí ele vem naquela reta de 2 mil metros lá de os dois lá de Macau o Schumacher dá uma montada no freio que o Hakkinen para não bater no Schumacher bateu no muro esse é o brake test tá o Alonso não freou ele não deu aquele freadão mas ele tirou o pé ele causou uma aproximação numa velocidade inesperada ele tirou o pé onde ele nenhum outro dos 19 pilotos tinha tirado na aproximação daquela curva durante toda a corrida então foi algo absolutamente inesperado tudo bem isso esse é um dos recursos é uma das artimanhas que todos os pilotos usam pra deixar o outro que vem atrás um pouco desnorteado só que esse teve um desenlace infeliz perigoso que foi a batida do Russell o Russell de repente se aproximou entrou muito rápido numa zona de turbulência perdeu totalmente a pressão na dinâmica o carro foi de traseira ele foi corrigir deu no muro e não tinha outro jeito ali ninguém segurava aquela saída de traseira só que de acordo com o protocolo da FIA os comissários esportivos não podem não devem não podem considerar causas nem consequências de um incidente apenas o incidente e ficou claríssimo que eles foram contaminados pela causa pela consequência que foi uma consequência realmente assustadora quem viu aquele carro virado com o Russell lá dentro pedindo pela bandeira vermelha e dois carros se eu não me engano o Tsunoda e outro não me lembro quem foi passarem lá ainda antes de serem avisados ainda antes de bandeira amarela ou qualquer tipo ou até mesmo do acionamento do virtual safety car ficou clara aquela cena de risco e eles logicamente consideraram isso eles tomaram uma decisão inconsistente com o primeiro com decisões anteriores tomadas nessas mesmas situações inclusive teve uma clamorosa na última corrida de 2023 a Abu Dhabi que o Alonso fez exatamente a mesma coisa com o Hamilton ele não deu nada passou em brancas nuvens então há uma inconsistência então quando agora por outro lado tem alguns fatores estranhos como o Alonso dizer que não que tinha cometido um erro porque ele depois teve que reacelerar e depois mudar mais uma marcha porque ele chegou a reduzir uma marcha de sétima ele veio para a sexta depois ele jogou a sétima de novo para acelerar para chegar à curva então foi uma situação e eles se deixaram levar por isso viram dolo nessa atitude do Alonso e fizeram essa punição nem todos os pilotos concordam vários pilotos discordam disso pilotos em atividade e outros já fora das pistas então é uma situação bastante preocupante quanto a própria FIA agora essa inconsistência se deve também Cássio a uma política da FIA de variar sempre seus comissários sempre tem um representante local sempre tem um ex-piloto mas nunca se repete então se você não repete as pessoas você está fazendo um convite a essa inconsistência pois é a FIA infelizmente a gente tem muito mais críticas e análises desse tipo do que positivas né Leitor agora por falar em acidente teve também o do Albon pela Williams e aí tem aquela dúvida Leitor tem uma expectativa de recuperação do Chassi danificado por ele na Austrália olha o James Wallace se mostrou otimista quanto a isso disse que o chassi do Albon vai estar pronto na sexta-feira na hora de entrar no primeiro treino mas não foi brincadeira o negócio Cássio esse chassi chegou na Inglaterra às duas da manhã da segunda da noite da segunda do domingo para a segunda tá eles já tinham na pista fotografado tudo mapeado todos os procedimentos então ele entrou na sede da Williams às duas da manhã às duas e dez dois e cinco já estavam começando o trabalho de recuperação mas são muitas e muitas peças de fibra de carbono que tem que ser preparadas levadas ao forno autoclave colocadas e a maneira que você entrelaça as fibras é diferente para cada peça ela oferece um tipo de resistência a choque então não é um trabalho de sabe vai juntando as peças prontas não é um trabalho absolutamente preciso detalhista e lento então ele diz que o carro que o chassi está pronto que vai chegar lá agora isso não muda o status quo eles continuam sem um terceiro chassi sem um chassi de reserva então a equipe vai ter que trabalhar na ponta dos pés pisando em ovos porque qualquer piloto ali que danifique o chassi mas amigo acabou a brincadeira o carro não vai poder continuar e se o Albon bater de novo eles vão tirar de novo o Logan Sargent vai ficar uma situação horrorosa porque dessa vez eles tiraram o Sargent na esperança do Albon trazer alguns pontos para a equipe ele não trouxe ele foi décimo primeiro mas ele não trouxe pontos então acabou sendo uma situação inócua um resultado inócuo para o sacrifício de um piloto de um piloto que mal ou bem eles contrataram então se supõe que eles acreditem independente do que nós acreditamos mas se supõe que eles acreditem no potencial do Logan Sargent então eles deram esse golpe na autoconfiança dele agora como será a reação do Logan Sargent nesse fim de semana ele vai agora falar bom não confio em mim mesmo problema deles eu vou mostrar quem eu sou ou vai se sentir retraído agora sem dúvida o clima lá dentro nunca mais vai ser o mesmo uma situação bastante difícil e difícil também para o Albon porque mal ou bem foi um erro dele que é repete o erro que ele cometeu nessa mesma curva na Austrália no ano passado tá e agora eles vão estar numa pista em que errar é fácil então vamos ver como vai ser mas é uma situação bem 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 delicada Cássio Cássio teu microfone um dia eu aprendo Litor é o na McLaren Litor o engenheiro líder né o Davi Sanches deixou a equipe né só três meses depois de ter trocado a Ferrari ele antes era Ferrari né e aquela coisa saiu chegou lá divergências internas né a gente no momento não vai saber quais são exatamente essas divergências mas está claro que não deu certo né e essa é uma saída isolada ou 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 ela é ponta de iceberg Litor pode ter alguma alguma encrenca maior ali na McLaren olha Cássio mostra uma certa um erro né um erro porque quando o Davi Sanches foi pra lá junto com o aerodinamicista grego Prodomo e o Rob agora não vou me lembrar o sobrenome dele que veio também da Red Bull que era o segundo ou o terceiro ali era o segundo junto com o Vacher na na hierarquia de engenharia da Red Bull Rob Marshall Rob Marshall eu acho que é eu tava tentando lembrar aqui a gente já já escreveu algumas vezes sobre ele né era um triumvirato isso eram três no mesmo plano de repente tem três meses o carro tá até indo bem e é um carro no qual ele não do qual ele não participou do projeto nem ele nem o Marshall nem o Prodomo tá o Prodomo até participou um pouco que ele tava já há um pouco mais de tempo quem chegou os dois que chegaram juntos foram Rob Marshall e o Davi Sanchez então ele de repente surge essa notícia que ninguém entendeu até agora ainda não se sabe o que aconteceu mas você tirar um engenheiro graduado da Ferrari colocar ele no topo da escala da engenharia da McLaren e daí a três meses ele sair e a tal história a gente conhece o o o padrão dos comunicados um agradece ao outro mas eu imagino a reunião que teve lá dentro que eu te garanto que não foi nesse clima tão amistoso não sei se foi foi divergência foi divergência séria e agora eu não sei se Prodomo e Marshall de um lado ou Prodomo se absteve e o Marshall e o Sancho bateram de frente e a preferência ficou com com Marshall ou com Marshall e Prodomo agora o fato é que tem um engenheiro de altíssima qualidade solto no mercado bom pra quem? bom pra Salber bom pra Alpine bom pra Williams bom pra várias equipes que vão adorar ver um profissional desse calibre dessa qualidade solto no mercado pra onde ele vai? não sei talvez Salber talvez Williams não sei mas acabaram de jogar um profissional no mercado que é difícil de entender o Alexandre Fornassar diz aqui que parece que o clima dentro das equipes é sempre conturbado eu tenho essa mesma sensação de que ali até pelo que você ouve pilotos e ex-pilotos principalmente falando não é um lugar que você vai fazer os seus melhores amigos Olito ainda nos bastidores aqui surgiu uma conversa da possibilidade de Sebastian Vettel voltar e voltar pra Mercedes faz sentido isso Lito? eu acho que é uma das muitas especulações que isso veio na esteira da saída do Hamilton ele é alemão a Mercedes é alemã mas o Vettel que deixou a Fórmula 1 não me parece um piloto que preencheria todas as exigências do Toto Wolff o que acontece é que ele de fato está voltando ou está armando uma volta às competições mas no Mundial de longa duração com a equipe da Porsche ele participou já de um teste na pista da Porsche com o Porsche hipercarro ou hypercar agora em português hipercarro é hypercar então ele participou de um teste em Baisar na equipe na pista da Porsche e depois participou de um teste de 36 horas com a equipe oficial da Porsche a PESC e os pilotos oficiais e o fato é que ele deixou muito boa impressão nesses dois testes já desde os testes que ele fez no simulador antes de andar no carro ele fez alguns testes deixou muito boa impressão impressão de velocidade de consistência de feedback valioso para os engenheiros participou desse teste saiu rindo de orelha a orelha e ainda tem vaga na equipe para alemã então eu acredito sim que o Fettel volte a correr mas em alemã não na Fórmula 1 menos ainda na Mercedes o Liberty Media que é a dona dos direitos comerciais da Fórmula 1 empresa americana comprou 84% da dona que é nesse pacote vem tudo aí vem MotoGP Moto2 Moto3 Superbike MotoE transação gigantesca mais de 4 bilhões de euros bilhões com B como é que isso mexe no mercado de automobilismo eleitor? olha no mercado de automobilismo eu não acredito que mexa muito para a gente agora a força de negociação da Liberty Media agora com televisão com todo mundo que trabalha na transmissão de esporte a motor vai crescer uma barbaridade eles fizeram 4 bilhões e 200 milhões em cima da Dorna que vai continuar o Clemente Spalletta que é o como o Domenicali na Fórmula 1 ele vai ser o que é o Domenicali na Fórmula 1 mas ele é a Dorna a dona como a Liberty é a dona da Fórmula 1 ele é o dono da MotoGP tudo que é corrida de moto de padrão internacional então só que ele promove ele faz ele atua é muito mais no estilo Bernie Eccleston no sentido da promoção não falam no procedimento mas montar o circo vender os direitos conviver com as fábricas conviver com os pilotos é muito ele é ele é muito mais efetivo do que é o Domenicali do que é a Liberty do que a Liberty na Fórmula 1 então eles compraram o pacote completo e é uma coisa é um momento muito forte da MotoGP porque primeiro você tem Mark Marques de volta e de volta a Ducati se você considerar grandes nomes de pilotos e grandes nomes da fábrica essa entrada do Mark Marques que saiu da Honda que deixou um contrato que ainda tinha anos pela frente altissimamente vantajoso para ir para a Ducati no equipe satélite não de fábrica no equipe oficial ele está na Gresini então é uma situação um pouco inesperada mas juntar Marques e Ducati tem no mundo da moto o efeito as repercussões que tem Hamilton e Ferrari você está juntando dois nomes gigantescos além dessa dessa volta do Marques que na última corrida já bateu com o Peco Banhaia que é o bicampeão que é a equipe oficial Ducati os dois já se bateram na corrida disputando posição e está chegando um Max Verstappen também na MotoGP que é o Pedro Acosta o piloto espanhol que está na KTM já é o piloto mais rápido da KTM mais rápido do que o Brad Binder que é muito rápido e esse garoto é um Verstappen você olha para ele terceira corrida dele ele já foi para o pódio não está de Ducati porque a Ducati é a grande marca das corridas de moto de MotoGP a KTM está chegando agora e ele está incendiando então você bota isso em um pacote de uma corrida que tem corrida no sábado e corrida no domingo a de sábado dura 30 minutos a de domingo tem 45 minutos ela é muito mais disputada tem muito mais ultrapassagem até pelas dimensões de uma moto e de um carro do que uma corrida de Fórmula 1 2 ou 3 tem ultrapassagem quer dizer não assim com a frequência enorme mas tem muito mais ultrapassagem que as corridas de automóvel então eles tem um espetáculo muito com muita qualidade de competição e é um mundo que ainda não entrou no mercado norte-americano agora a Libet sabe como fazer então é business puro agora com potencial enorme agora imagina quando fosse negociar as transmissões com esse grupo aqui no Brasil por exemplo você tem o automobilismo concentrado na bandeirante se o motociclismo está parcialmente quer dizer o MotoGP está na ESPN a bandeirante tem a Superbike que é também do pacote da Dorna como é que vai ser isso ano que vem vai ser engraçado de ver agora de qualquer maneira espere um upgrade muito grande nas corridas de moto o João Rafael Conde lembra que ainda precisa ver se a Comissão Europeia vai aprovar essa compra e tem razão porque a gente está aqui anunciando como a compra é feita mas ela só deve ser consumada concretizada no final do ano então não é uma não é uma operação que começa agora tem uma aprovação na Comissão Europeia mal comparando a como acontece com o CAD aqui quando uma gigante de um setor sei lá de alimentação compra outra opa pera aí precisa ver se não vai formar monopólio aqui e aí tem uma aprovação de um órgão como esse como o CAD aqui bem lembrado João respira esses assuntos que moram motor também e porque ele está na Inglaterra ele está em Londres e acaba que imagino né me corrija se estiver errado aqui João mas faz parte do dia a dia das conversas ali de corredor obviamente a gente atrai quem também gosta de Fórmula 1 e estando lá na Inglaterra imagino que se encontre bem mais gente do que aqui falando de automobilismo como um todo Litor vamos para algumas perguntas finais aqui tem ótimas perguntas o Damião Andrade tinha perguntado lá atrás lá no começo do programa a Red Bull questionou a fabricante de freios e recebeu a resposta nossos produtos são testados de extrema qualidade eu li isso mas já faz uns dias que não sei se você leu também que a Ferrari também questionou e imagino que seja o mesmo caso e o fabricante de freios falou assim olha a gente passou recomendações e vocês ignoraram e por isso que tiveram problemas você tende a acreditar mais em quem Vitor? olha eu tendo a acreditar na Brembo que é a fabricante a fornecedora de freios agora eu acho muito estranho isso porque logo depois da corrida já tinha sido admitido já tinha sido identificado que o mecânico número um do Verstappen cometeu um erro na montagem do freio aí depois aparece essa história de que a Brembo pelo amor de Deus eu não consigo entender isso agora Cássio eu só queria lembrar uma coisa falar o pessoal para deixar o like porque nós estamos aí com 318 participantes eu não sei exatamente como estamos de likes mas me parece que a gente não chegou lá não é isso aí pessoal então senta o dedo no like aí que ajuda muito aqui o canal vamos lá tem mais tem ótimas perguntas aqui eu vou pela ordem que eu registrei aqui Litor você acha que é possível pergunta do Plínio Marcos você acha que é possível a fraca Alpine ser comprada ainda nesse ano ainda antes do fim da temporada olha pode parecer preconceito mas do jeito que a Renault que é a dona da Alpine é confusa ela é imprevisível eu não duvido nada absolutamente nada eu acredito que ela pode ser vendida ela tem acionistas minoritários que são homens de negócios que não estão lá por amor a Fórmula 1 e sim visando o luxo pode acontecer agora vender no momento eles podem ser confusos mas não tem nada de bobo vender no momento eles sabem que eles perderiam dinheiro porque a Alpine está muito muito abaixo do que se espera de uma equipe de fábrica e ela pode se chamar Alpine mas onde está escrito Alpine ele ia ser Renault ela tem potencial técnico ela tem potencial financeiro para estar muito acima disso agora ela é dirigida como se fosse um time de várzea de futebol eles trocam o engenheiro lá como aqui se troca técnico de futebol fez três jogos não ganhou os três jogos está fora então não é assim que as coisas acontecem ou não é assim que as coisas deveriam acontecer agora nessa corrida segundo o Bruno Fomão que é o mais recente CEO da Alpine o carro já vem mais leve ele tem um problema sério de peso já vem mais leve vem com algumas modificações aerodinâmicas e o Fomão está acreditando que o carro dê um salto de qualidade que o carro já entre mais efetivamente na luta do segundo pelotão mas é lógico que isso não é só expectativa porque ele sabe do que se trata de quantos quilos ganhou ou não por outro lado tem também a contaminação do marketing nas declarações então vamos ver mas há uma expectativa da Alpine melhorar sim ela tem toda a condição para isso ela está com o conceito de carro inteiramente novo um chassi novo um projeto aerodinâmico novo e tudo isso precisa ser aprendido agora a cada corrida que passa se você tem engenheiros competentes e engenheiros competentes Alpine tem porque ela não tem a direção estável mas engenheiros competentes ela tem a tendência é o carro evoluir então vamos ver o que acontece é o nosso grande amigo Mário Mendes lembrou aqui da possível venda da Renault para a Hyundai esse é um papo que surgiu ano passado né muito no campo da especulação eu acho que eu acho que a tua resposta inclui essa possibilidade né Litor de tudo muito confuso tudo é possível vai saber tem Andrete também candidatos aí podem surgir vários Litor o Rogério faz uma pergunta aqui interessante assim se você fosse o Newey o Eder Newey seja 40 anos de glória na Fórmula 1 o que você faria ficaria na Red Bull aceitaria a grana do Strauss do Lawrence Strauss para ir para Aston Martin aposentaria iria para Ferrari né que é uma equipe mais tradicional qual seria uma opção mais lógica na cabeça dele na sua visão olha o Newey há uns dois meses três meses atrás num blog ele comentou que hoje olhando para a carreira dele ele sente falta da Ferrari de não ter nunca trabalhado na Ferrari de não ter aceito convite da Ferrari quando foram feitos então isso já dá uma indicação agora quando um engenheiro ou um piloto toma uma decisão sobre uma equipe ele logicamente ele já se inteirou do potencial dessa equipe dos recursos técnicos dos recursos financeiros de todas as condições que ele vai ter para aceitar ou não esse convite se você for ver entre Ferrari e Aston Martin Aston Martin tem muito dinheiro mas ela ainda está está quase pronta mas ainda não está totalmente pronto a reestruturação a sede as coisas são maravilhosas mas ainda não estão completas tá a Ferrari já tem completa e funcionando na Aston Martin ele vai ter que conviver com uma pessoa que é eu não vou dizer que é instável mas é voluntariosa que é o Lawrence Stroll tão voluntariosa que não abre a mão do filho que não é um piloto à altura da pretensão da equipe tá como um dos pilotos oficiais da equipe que é o Lance Stroll e na Ferrari ele vai ter uma cabeça privilegiada que é o Federico Vassar que é um homem que em um ano transformou inteiramente a Ferrari então eu acredito eu vejo mais ele indo para a Ferrari e não é uma questão de dinheiro dinheiro não muda mais a vida desse homem como não muda de vários pilotos aí quer dizer quem ganha 40 não sei quanto ele ganha não sei eu não acho que ele ganhe esses 40 50 milhões de dólares que ganha um Hamilton que ganha um Verstappen mas vamos dizer que ele ganhe 10 milhões de dólares há quanto tempo ele vem ganhando por ano há quanto tempo ele vem ganhando isso quer dizer ele é um homem que tem mais de 200 milhões de dólares no banco eu dei um Google aqui Litor na verdade não é mais um Google agora é um um chat EPT um GEM a gente também evolui um Bard e você estimou e pelo GPT aqui você sentou na mosca 10.2 milhões de dólares por ano aí tem um outro número aqui de uma outra fonte que eu não sei se está correta me pareceu meio incoerente mas dizendo que a fortuna dele é de 50 milhões de dólares agora de janeiro me parece até um pouco incoerente que se o cara ganhar 10 milhões por ano em 5 anos depois daquela fortuna ele está a 40 mas que esteja mas mais de uma fonte dá como 10 10 pontos alguma coisa o salário dele então está com o burro na sombra com absoluta certeza é se for na pior hipótese que eu acho absurdamente baixo se ele tem 50 milhões de dólares no banco comeremos que o burro está mais do que na sombra tá é isso aí o o Marcos Marcucci ele toma desculpa Márcio Marcucci é diz que viu um né uma notícia num blog da Turquia né algo assim ele está deixando claro que não tem muita certeza nem confia muito na fonte né mas um novo site um novo site pod da Red Bull né é você viu alguma coisa sobre isso Litor não não vi não vi absolutamente nada sobre isso é eu é chato falar isso mas não faço essa fonte de repente será que ela merece crédito eu o próprio Márcio o próprio Márcio está fazendo essa ressalva aqui né Litor não quero não quero respeitar o trabalho de ninguém mas eu prefiro esperar para ver eu não tenho a menor informação das fontes confiáveis que eu tenho das fontes que eu consulto não há a menor referência a isso perfeito bom temos GP no fim de semana Litor então repetindo aqui lives sexta sábado e domingo às oito às oito da noite e a gente tem então o programa de volta aqui na terça feira que vem também às oito da noite então é isso os encontros estão marcados e a gente se vê na próxima semana não é isso Litor Exatamente então vamos lá estou aguardando vocês sexta-feira às 20 horas espero que já descansado depois de dormir o dia inteiro ou grande parte do dia o resto do dia vai ser dedicado a apuração dos fatos das análises do que aconteceu no primeiro dia do grande prêmio do Japão que eu já acho que vai ter algumas respostas para as muitas perguntas que a gente teve hoje aqui é isso aí pessoal quero agradecer muito mais uma vez a participação de vocês que sempre enriquece muito o nosso conteúdo obrigado a todo mundo Litor boa semana para você até o fim de semana virtualmente e até a semana que vem aqui cara a cara no vídeo boa semana para você Litor obrigado para você também agradecer o pessoal que nos dá o apoio de sempre lembrando se você não deixou seu like deixa agora é muito importante para o canal combinado então gente até sexta-feira oito da noite abraço tamo junto